Galera mano, deixa o like usando esse vídeo rapaziada, hoje aí é o terceiro e quarto mano, lembrando aí que é nosso time, é Inglaterra contra Brasil na final mano, o Brasil fez uma virada histórica, mas agora é terceiro e quarto, Alemanha contra Argentina, Alemanha e Argentina, é a final, foi a final da Copa do Mundo, Brasil virada cara, mas a final é Inglaterra e Brasil, agora é terceiro lugar Flamengo, vamos lá para o Paraná para lá, vamos lá, Ó, quem confia na vitória da Alemanha em terceiro lugar mano? A gente não bateu, será que eles ganham? Ó, vamos ver, Vitinho, vai chutar, Vitinho chutou, que chute que é esse Vitinho? Corujinha já, esse primeiro Corujinha na grade ali, disputa, disputa de bola Cruze. Ó, vamos ver, Gustavo já debrou o Chilaver e voltou. Ó, vamos ver, Gustavo, para cima do Vitinho, teu corpo, o Peão, o Peão vai bater, 1 a 0 Alemanha. Jogou sério não, tinha que comprar outra bola para você, Sérgio Sérgio, tão fome que você tá, velho. Não gosta da bola não. Ó, o Chilaver bateu para fora e escantei, hein. Já tá 1 a 0 para a Alemanha. Nossa! Bateu o Peão na trave, não saiu, 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 não saiu. Os caras tchão. Ó, vamos ver, Flavinho. É, ele falou que apagou um que tava errado e escreveu outro, sei lá. Ó, Gustavo, saiu costurando. Fiz três, total. Um no primeiro e dois nesse. Ó, Peão pra fora! Muito ruim, Peão. Vamos ver, Corujinha. Flávio Produção já pôs o pé na frente ali, não deixou ele passar. Ó. Tocou no meio! Ó, Corujinha. Tá esperando a bola no pé, Coruja? Jogador não espera a bola no pé, não, hein. Ó, a briga. A briga de Coruja e Tertaruga. Vamos ver, Vitinho. Opa, opa! Só bola, só bola, tocou! Conseguiu se desventilhar da marcação ali. Gustavo agora segue costurando todo mundo. Bateu, dois a zero! Ó, Zio! Ó, Zio, marcou mais um da Alemanha. Quantos você fez? Vitinho, já rolou pra trás, bateu ou pra fora? Só parpas, só parpas. Ó, todo mundo chutando Corujinha lá. Ó, vamos ver. Eleonan, dibrou o Chilaver, bateu. Opa, ratinho tirou. Vamos ver, Vitinho contra Flavinho. Vai dibrar. Ó, vamos ver. Flavinho tem a perna grande, conseguiu dar o bote ali de novo. Ó, só bola, só bola, só bola. 3 a 0 e a Alemanha tá ensacolando a Argentina, hein? Tá ensacolando a Argentina, hein? Ó, vamos ver. A Argentina já tá desanimada aí, não sei não. Nossa, o peão subiu em cima da grade lá e chegou firme, hein? Falta, falta. Marcou falta, marcou falta. Peão foi só no corpo ali. Ó, vamos ver, vamos ver. Opa, peão tá bruto, hein? Peão tá bruto. Ele goleiro. Fechou o oito, chutou o Chilaver. Flávio correu como nunca, jogou. Opa, nossa, quase deu uma bicuda nele ali. A bola veio pro Vitinho, é dois na marcação. Corujinha passou, o Rafael passou. Vitinho, não tocou. E os caras tá reclamando com o Vitinho. Leonan, ele goleiro de cobertura na trave. A Argentina tá brava. Flavinho pra fora. E agora, Corujinha. Ele contra o Gu. Ó, foi de bra, enroscou na bola. Veio pra cima do câmera, levou pro meio. Vai tocar, não tocou. Tocou pro Rafael. É ele, o goleiro. Corujinha passou, bateu na trave pra fora, escanteio. Escanteio marcado aí, vamos ver. Vitinho bateu pra fora. Vamos ver, Vitinho de novo, a bola não chegou nele. Schlaver, Schlaver, ele vai chutar, foi levando. Foi levou, o peão tomou. Mas o Schlaver é forte. Ó, tocou pro Vitinho. Flavinho na marcação. Debrou um, tocou. Corujinha bateu. Pra fora. E agora, Corujinha foi firme, conseguiu roubar a bola. Tocou no meio. Ratinho, chutou o goleiro. Ó, chutou todo mundo ali. O Gu, costurou. Costurou e passou no meio de todo mundo. Ó, bateu. O Gu... Tocou no meio de todo mundo. Fim de jogo, Juiz. Fim de jogo, o jogo acabou aqui, a gente não tomou quatro, Ratinho. O que você tem pra falar, Ratinho? Olha, o time em terceiro lugar, o que você tem pra falar, Leona? Deu pra ganhar do time lá que tava o Master, mas tá bom, né? E aí, e aí? E aí, Pião? O Pião já cativou. Olha aí! Terceiro lugar, Guão. Agora é final. O que você espera pra final, Gigante? Ah, eu espero que a gente vai ser campeão, né? É isso, galera. Deixa o likezão, vamos juntar nós e só bora pro final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.